Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ela vai ficar O homem está feliz achando que ganhou Não fez de nada, acabei de virar Com certeza você vai atrás com outra intenção Tá sem cada ser homem, você é única opção E agora será que aguenta essa barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa no índio O seu prêmio que não vale nada e só te entregou Usa fala mole, você ainda sai chorando Essa combinação de amor, você veio pra machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor que faça esse pavor E ei, infiel Eu quero ver você morar no hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ei, 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 Mas lá fora você é me assacionando Só segurança aqui, ó, que é isso aí, rapaz Duas mulheres, duas mulheres, duas mulheres, o que é isso? Meu traidor, me faça esse favor E ei, infiel, eu quero ver você morar no hotel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E ei, infiel, agora ele vai fazer o papel Aqui o tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ele que vai enganar Você não vai mudar E aí, já tô moído, ainda é você, meu filho Eita, fecha na boa, vamos embora, meu filho, vai